A arbitragem para o jogo contra o Internacional no Maracanã foi definido pela CBF. Detalhe, galera, teremos novamente árbitro paulista em jogos do Mengão. Não tem jeito, tá? É contra tudo e contra todos e a CBF continua escalando árbitros paulistas para apitar jogo do Flamengo. E eu vou trazer para você quem vai ser o juiz dessa partida de quarta-feira contra o Inter no Maracanã. Outra coisa que eu vou passar para vocês é o seguinte, o Gabigol, falem bem ou falem mal, mas falem dele. O jogador chegou no segundo turno do Campeonato Brasileiro como artilheiro da competição. É isso aí, o Gabigol, só para você ter uma ideia, nos últimos cinco jogos, ou melhor, quatro jogos, foram cinco gols. É, o cara realmente vem aí desequilibrando, sem contar o pênalti que ele perdeu, senão essa marca ainda era para estar maior, tá? Vou trazer os números do Gabigol no segundo turno e também no Campeonato Brasileiro, tá? Vou passar para vocês. Outra informação que eu tenho aqui para vocês é o seguinte, né? O técnico Mano Menezes planeja já o time para jogar contra o Flamengo, tá? Ele que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. É um time aí que está mais próximo ali de chegar no Palmeiras. E eu tenho informações, tá? Informações, inclusive, do nosso espião. É, o nosso espião lá no Sul, que já trouxe informação, já trouxe informação e eu vou passar para vocês o que ele me passou. O que o Mano Menezes está pretendendo fazer para esse confronto contra o Flamengo no Maracanã. Existem mudanças, tá? Já tem ali um time bem diferente daquele que ele enfrentou o time do Santos e inclusive venceu, tá? Então eu vou trazer para vocês detalhes o que o Mano Menezes está pretendendo fazer. Outra informação que eu vou passar para vocês é o seguinte, galera. Agora, o Arrascaeta e o goleiro Santos são representantes do Flamengo na briga pela bola de ouro da Copa do Brasil. É isso aí. Os dois jogadores do Mengão estão numa disputa contra dois jogadores do Corinthians, tá? E eu vou trazer para vocês quem foram os indicados pela parte do Corinthians e como é que está essa disputa, né? Como é que vai ser essa disputa envolvendo a bola de ouro, beleza? Então fica aqui porque tem muita coisa para passar para você. Tem essas e tem outras informações do nosso Mengão agora no canal Flalusquinhos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, Nação Rubro Negra, e já estamos por aqui, Nação. É claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que está rolando nos bastidores do nosso Mengão. Então vem comigo porque você sabe que aqui a informação é certa, beleza? Faz a sua parte aí, que eu vou fazer a minha, que é claro, te informar, tá? A sua parte, e se você não é inscrito ainda no canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, né? Escrito em inscreva-se. Você vai ali, clica nesse botãozinho, aí do lado tem um sininho. Você clica nesse sininho, três opções ali, coloca em todos, tá? Tem três opções, vai ali, coloca em todos. Para toda vez que nós lançarmos uma informação do nosso Mengão, você vai receber em primeira mão. Só tem a ganhar. E também, se você não deixou o seu like, é o botãozinho do dedinho. Cola o dedo nesse like aí, é claro, para alcançar mais torcedores da Nação Rubro Negra e ajudar também no crescimento do nosso trabalho. Beleza, Nação? Então vamos com tudo, vamos para as informações do nosso Mengão. É o seguinte, galera, já chego aqui com a informação, né, da CBF, né? A CBF que definiu já a arbitragem para essa partida, né? Jogo válido pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo Internacional, quarta-feira no Maracanã. É o Flamengo que já venceu no jogo passado, né? No final de semana passado, venceu o Bragantino, né? No Maracanã, goleada 4x1. Flamengo que se tornou aí o dono, né? Das maiores goleadas, né? Da história do Campeonato Brasileiro desde 2003. E o Flamengo agora vai enfrentar o Inter novamente no Maracanã. E aí é o seguinte, galera, a CBF, né? Como sempre, né? Ela sempre tentando aí, colocando arbitragens que no mínimo, né? E causa estranheza por parte do torcedor. Isso porque, né? O Flamengo teve aí um número recorde de árbitros paulistas, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Eu já perdi as contas de quantas vezes, né? Árbitros paulistas foram escolhidos, selecionados para apitar jogos do Flamengo. E dessa vez, tá? Ou melhor, novamente, né? O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, né? Que você já conhece muito bem da Federação Paulista. Árbitro FIFA. Foi escolhido novamente para apitar o jogo do Flamengo. E é um jogo, né? Que envolve não só o Flamengo. E eu falo isso pra vocês, porque a CBF, ela causa aí no mínimo estranheza. Mas por parte também do Internacional. Porque o Internacional é quem tá brigando diretamente, né? Na liderança com o Palmeiras. Que é paulista, né? Um time paulista. Ou seja, o árbitro é paulista, né? Não tem nada a ver com o Rio, Rio Grande do Sul. Mas tem a ver com o líder do campeonato e tem a ver com o vice-líder. Por quê? Porque é o que tá brigando. É o time que tá mais próximo, né? De alcançar o Palmeiras, é claro. E eles colocam um árbitro paulista nessa partida. Então, galera, venhamos e convenhamos. Isso aí já é no mínimo algo de alguém questionar isso, né? Como é que pode novamente um árbitro dessa federação apitando um jogo que venhamos e convenhamos. Ele era pra apitar outro tipo de partida. Não essa partida envolvendo direto um clube paulista, tá? É, meus amigos. Vamos, ó. Abriu o olho. Vamos ficar de olho no que vai acontecer nessa arbitragem no Maracanã. Espero que passe despercebido, né? Mas é bom deixar registrado tudo isso, né? Porque nós sabemos que é contra tudo e contra todos, né? E é claro que isso é pra beneficiar o Palmeiras, né? A gente sabe disso. Mas vamos lá. Vamos pra cima. É o seguinte, galera. O Gabigol, né? Ele alcançou uma marca aí muito boa, tá? Falem bem ou falem mal, mas o Gabigol simplesmente alcançou a artilharia, tá? Do segundo turno do Campeonato Brasileiro. É, o atacante do Mengão, né? Uns falam, ah, pede gol e tal. Mas o cara tá lá, ó. Sempre botando as marcas dele, né? Sempre aí na história, né? Dos campeonatos. Ele vem dominando de ponta a ponta. Já não é de agora. O Gabigol já vem fazendo história, né? E mais história dessas competições nacionais. E dessa vez, o Gabigol chegou à marca, tá? De seis gols aí, né? Nos últimos dez jogos, tá? É, chegamos à marca da trigésima rodada agora pelo Brasileirão na quarta-feira. E o Gabigol tá com seis gols, tá? Em dez jogos. Só nos últimos... É, são cinco desses seis, tá? Os últimos cinco aí foram nas últimas quatro partidas, tá? Então, Gabigol nas últimas quatro partidas marcando cinco gols. Sem contar aquele pênalti que ele desperdiçou contra o Bagantino. E aí, essa marca poderia ser ainda maior. Já no Campeonato Brasileiro, num todo, né? Primeiro e segundo turno, o Gabigol está com a marca de onze gols. E detalhe, hein? Ainda temos aí algumas rodadas. O Gabigol pode chegar aí a brigar por essa liderança, tá? Eu não duvidaria, não, dele terminar ainda como artilheiro, tá? Do Campeonato Brasileiro. Segundo colocado é o Bissoli, tá? Do Havaí, com cinco gols. Porém, desses cinco, três gols foram de pênalti, né? E também o Pedro Raul, tá? Do Goiás, também está com cinco gols, tá? Então, o Pedro Raul também empatado aí com cinco gols, né? Junto com o Bissoli, tá? Mas os gols aí do Pedro Raul, pelo menos, foram gols mesmo. Somente um de pênalti, tá? E o Hulk, né? Que terminou como artilheiro do Brasileirão no ano passado, né? Ele terminou lá a competição como artilheiro. Dessa vez, ele está em quarto colocado, né? Com apenas quatro gols. Isso nós estamos falando, tá? Na segunda parte aí do Brasileirão, tá? Não é no Campeonato como um todo. Mas o Hulk, né? Que vem fazendo uns golzinhos ou outros. Mas o Atlético não vem aí nas suas melhores, né? Campanhas, né? Inclusive, é a grande decepção, na minha opinião, tá? Do Brasil, né? Ele que... O Atlético que foi cotado aí a brigar pelos títulos até o final. Vai terminar chupando o dedo, né? Não ganhou ali. Está fora da Copa do Brasil. Fora da Libertadores e fora da disputa do Brasileirão, tá? Então, fica aí essa informação pra vocês. Mas eu queria que você colocasse aqui embaixo. E aí? Você acha que o Gabigol voltou aos bons momentos aí com a camisa do Flamengo? Você está na expectativa que ele pode desequilibrar, né? Esses dois jogos aí contra o Corinthians e também na final da Libertadores? Está com uma expectativa no Gab? Coloca aqui nos comentários que eu quero te ouvir, tá? E também vou passar aqui pra vocês, galera, o seguinte. Vamos falar aqui de mais um assunto aqui sobre o Mano Menezes, tá? Eu coloquei ali os meus... Os olheiros, né? Espiões ali dentro do centro de treinamento ali do Internacional e consegui boas informações, tá? Pra vocês. O time do Internacional deve ter três mudanças, tá? Em relação à equipe que venceu o Santos por 1x0 no sábado. É, já consegui as informações pra vocês, tá? As novidades aí vindo direto do Rio Grande do Sul, tá? A grande situação aqui que o Mano Menezes, né? Vai estar esforçando, tá? Inclusive ele já fez isso nos treinamentos. A mudança será na zaga e também no meio campo, galera. É, ele vai mudar ali, né? Vai mexer ali na zaga e no meio campo. No último jogo, né? O Vitão e o Rodrigo Moledo comandaram a zaga do Internacional. Mas, para enfrentar o Flamengo, né? O Colorado terá a volta do Gabriel Mercado, tá? Então o Mercado está de volta, né? Entra no lugar do camisa 4 aí, Rodrigo Moledo, tá? Então tem essa substituição aí na zaga do Internacional, né? Isso é claro, é o que nós conseguimos de informação. E no meio campo ali, o volante, né? Gabriel sai de cena após romper, né? Os ligamentos do joelho direito e Lisiero assume a posição, tá? Então mais um jogador aí também se machucando, né? Com o rompimento dos ligamentos, né? Foi uma lesão similar a que o Bruno Henrique teve, né? Rompimento ali multiligamentar, né? Teve ali um rompimento dos ligamentos sérios, né? Foram vários ligamentos. E agora esse jogador também no Internacional tendo esse problema. E também foi constatado esse mesmo problema, tá? No Arana, né? O Arana que sofreu uma entrada dura ali do jogador do Bragantino, né? E também teve ali constatado, né? Problemas de rompimento dos ligamentos. Então assim, realmente é uma lesão, né? Muito séria, muito grave. E vem, é... Vários jogadores, né? Vêm passando aí por esse problema, né? Tem que começar a rever aí, né? O centro médico, né? Aí o... O interno, né? De cada clube aí. O que tá acontecendo, né? Pra não perder tantos atletas assim com lesões desse tipo, né? Tão grave, tá? Então fica aí pra vocês, né? Que agora teremos essa mudança aí, tá? O Lisieiro assumindo a posição. A terceira mudança, né? Fica no retorno aí do experiente. Inclusive, vai ser bom a gente ver, né? Como ele está. O Edenilson, tá? O Edenilson que acabou de completar também 300 jogos pelo Internacional. Então o cara já tá lá há bastante tempo, tá? Ele é cotado aí pra assumir a vaga, né? Do Johnny, tá? O Johnny jogou no jogo passado. E agora vai cumprir suspensão automática, né? Já que ele recebeu o terceiro cartão amarelo. E aí, com isso, o Edenilson tá cotado pra assumir a vaga, tá? Então vamos observar pra gente ver, né? O Edenilson que tá sempre sendo ventilado no Flamengo, né? Vamos ver como é que ele tá jogando. E aí, galera, eu tenho aqui pra vocês já um provável Internacional para enfrentar o Flamengo. Ó, merece seu like, tá? Merece aí também, ó. Você se inscrever no canal se não for inscrito. Boas informações. Né? O goleiro Kehler, né? Ou o próprio Daniel, né? Mas acho que é o Kehler mesmo, né? Segundo a informação que chega. Aí teremos na lateral direita o Bustos, tá? Na zaga ali o Vitão e o Mercado. Na lateral esquerda, um conhecido do Flamengo, né? O René. Espero que não tenha lei do ex, tá? O René, né? Que já foi jogador do Flamengo. Inclusive, saiu do Flamengo e foi pro Internacional. Teremos ali no meio campo o Lisieiro. Edenilson, Carlos de Pena. Maurício e mais à frente, Pedro Henrique e Alemão, que é um atacante perigosíssimo, tá? Vamos ficar de olho nesse Alemão, porque é um jogador muito perigoso, tá? Um jogador que tem um chute muito forte de fora da área, né? E ele é alto também, é bom na jogada aérea. Então, o Flamengo vai precisar realmente ficar bem atento, né? A zaga ali do Flamengo, né? Os defensores ficarem bem atentos com esse jogador, porque é bastante perigoso, beleza? Então, fica aí essas informações que nós conseguimos aí de bastidores pra você, né? Do Internacional, beleza? Então, galera, coloca aqui nos comentários. Você tá animado aí? Qual a sua expectativa pra esse confronto, né? Contra o Internacional na quarta-feira? Coloca aqui nos comentários se você tá animado. Acha que o Flamengo vai conseguir aí uma boa vitória e emendar aí uma sequência de bons jogos até a partida contra o Corinthians, tá? Falta poucos jogos aí, né? Tem aí o Internacional agora. E depois teremos o Cuiabá no sábado, tá? E depois já é o jogo contra o primeiro jogo, né? Da final da Copa do Brasil contra o Corinthians em São Paulo. Então, assim, vai ser bom pro Flamengo engatar aí uma sequência boa. Mas coloca aqui nos comentários. Quero te ouvir a sua expectativa pra esse confronto, tá? Contra o Internacional. Outra situação aqui que eu vou passar pra vocês, né? É o seguinte, galera. A ideia, né? Da comissão técnica do Flamengo, que inclusive treinou hoje, né? Faz três sessões ali de treino, já passei pra vocês, né? Sessão física, técnica e tática, né? Usou ali o tempo dividido em três sessões, né? E a ideia da comissão técnica do Flamengo será em utilizar o time titular, tá? O que tem de melhor. O Flamengo quer mandar a campa ali contra o Inter, né? Um time forte pra poder tentar aí engatar essa vitória e dar moral. Trazer o torcedor pra perto de volta, né? O Flamengo, afinal de contas, vive de vitórias, né? Não dá pra ficar flertando aí com empate, com derrota. Não tem como. E aí, né? A comissão técnica já pretende mandar todos os titulares, tá? Inclusive, para campo, para esse jogo contra o Internacional. Então, o Flamengo que ainda terá amanhã para treinar e definir realmente o time titular, tá? Mas, hoje, né? Já foi estudada essa possibilidade de mandar todos os titulares a campo, incluindo ainda o Davi Luiz e o Felipe Luiz, que foi poupados na última partida, tá? Ambos os jogadores foram poupados. E aí, eles retornam ao time titular do Flamengo. Então, a ideia mesmo da comissão é mandar o time titular agora contra o Inter e, no sábado, mandar o time reserva para enfrentar o Cuiabá, tá? O jogo é fora. Mas, o Flamengo, né? Na quarta-feira, na outra quarta-feira, terá o jogo contra o Corinthians. Então, estamos aí a dois jogos, né? A definir do primeiro confronto da final da Copa do Brasil. Então, seria titular agora contra o Internacional do Maracanã e reserva, um time completamente reserva contra o Cuiabá, tá? Então, é esse o plano inicial da comissão técnica, mas terá ainda amanhã para definir essa situação, tá? Então, vamos ficar de olho até amanhã e a gente vai trazer mais novidades sobre isso. Vou passar mais uma informação aqui para vocês, mas quero ouvir vocês. E aí, vocês acham que a comissão técnica deve mandar o time reserva ou titular para esse confronto contra o Internacional? Coloca aqui nos comentários também que eu quero te ouvir, tá? E vou passar aqui mais uma informação para você, mas antes, né? Quero falar do nosso patrocinador. Tá vendo aqui? Nosso patrocinador é a 1xbet. É, é um xbet que é simplesmente uma empresa global, bookmaker, que tem parceria com Liverpool, Barcelona e Chelsea, tá? Então, é uma empresa realmente muito grande no mercado, né? Os caras são sensacionais, tem odds aí realmente fora da curva e estão entregando para a gente aqui do canal Flalusquinhos, para todos nós aqui do canal Flalusquinhos, esse bônus aqui, ó. Tá vendo aqui? Até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Aqui onde está escrito aqui, ó, Flalusquinhos, você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou fixado aqui nos comentários. Aí você vai para a página de cadastro. Chegou na página de cadastro, você vai utilizar esse cupom aqui, ó, Flalusquinhos. Você digita ali no código promocional Flalusquinhos, aí no seu primeiro depósito você vai ativar esse bônus. Ou seja, qualquer valor que você depositar, tá? Até R$ 1.200 no seu primeiro depósito vai ser dobrado. Botou R$ 100, vai levar R$ 200. Botou R$ 200, vai levar R$ 400. Botou R$ 400, R$ 800 e até R$ 1.200. Os caras estão cobrindo aí 100%. Cara, isso aí é sensacional para você fazer aquela fezinha, tentar aí, né, faturar aí até fazer um churrasco ou dar aquele rolê no final de semana. Vale muito a pena. Sem contar que as odds da 1xbet é sensacional. Tem mais de 4 mil mercados aí para você, né, desfrutar, beleza? Então, vale muito a pena um xbet, nosso patrocinador. Outra coisa que eu vou passar para vocês aqui é o seguinte, né? O goleiro Santos e o Arrascaeta estão concorrendo à Bola de Ouro, galera. É, os jogadores do Mengão foram, né, indicados ao prêmio da Bola de Ouro da Copa do Brasil, tá? Foram os dois aí por parte do Flamengo. E por parte do Corinthians, né, o goleiro Cássio e também o lateral Fagner, tá? Foram indicados, na verdade, desculpa, Fagner, não, Renato Augusto foram indicados ao prêmio, tá? Da Bola de Ouro. E aí a votação está no site, né? Para você votar, você entra ali no site, né, o site da MelhoresCDB.com.br, tá? MelhoresCDB.com.br E é só você escolher ali quem você acha, né, que deve levar essa Bola de Ouro. Tá ali, só clicar ali em Vote Agora. E aí você já vai estar deixando o seu voto, né? Eu já votei várias vezes aqui nos jogadores do Flamengo, é claro. E, né, tô torcendo aí para os jogadores do Mengão e o Flamengo sair campeão também, é claro. Tem que sair campeão também, não basta só levar a Bola de Ouro. E aí, né, tomara que o Flamengo campeão. E aí os jogadores do Mengão também, ou o Santos ou até o Arrascaeta. Eu votei muito no Arrascaeta, eu votei no Santos também. Para levar essa Bola de Ouro, beleza, galera? Então é isso, Nação Ombro Negra. Essas foram as informações do momento. Não saia sem deixar o seu like de jeito nenhum, tá? Clica aqui embaixo, botãozinho do like também. Se você não é inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve porque o canal é bom. Muitas informações do Mengão, como sempre. Tamo junto, Nação Ombro Negra. Isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Só um detalhe, não esquece aqui, ó. Tem um vídeo aqui, ó. Mais informação do Mengão para você. Se você não viu, clica aqui. Tamo junto. Fui, Nação Ombro Negra. Fui, Nação Ombro Negra.